Que página aqui é o de ti? 42 Ciências. Iniciou a gravação. 42 foi de casa. Mas essa parte aqui não foi não, só foi até a Leque Aé. 42. Não tem problema não. Aqui está a agenda de hoje. Tanto de português quanto de ciências. O pessoal de casa eu vou colocar no chat, tá? Pra quem não terminou ainda. A gente vai dar início na página 42 de ciências. Eu tinha passado pra casa até aqui. Até a Leque Aé. Então a gente inicia aqui. Diagnosticando doenças. Na página 42. Eu passei só até a Leque Aé. Diagnosticando doença. Não era pra fazer. Quem fez? Tudo bem. Só corrija agora. Diagnosticando doenças. Comecei, viu Henrico e Lucas. Ajeita a máscara e vira pra frente. Urbano lembra-se bem de sua última vida. Mãe Lúcia havia dito a ele que devemos ir ao médico para prevenir as doenças. Não somente para tratá-las depois de contraí-las. Cadê seu livro? Você concorda com Lúcia? Por quê? A gente também precisa ir pro médico quando tiver doente, é? Não. Não. A gente também precisa ir pro médico para prevenir a saúde. Segunda questão. Segunda questão. Vou fazer um exame de sangue, sei lá. Então. Você pode pedir exame ao médico. É, pegar um exame, sei lá. Alexandre, dá um tempo, Alexandre. Não, não é. Não tô vendo graça nenhuma. Ajeita a máscara, querida. Eu já recomei contigo. Desde que a gente iniciou a gravação várias vezes. Para um pouquinho. Por que o pedido de exames médicos é importante? Tia. Oi? Eu já fiz a página 42. Não tem problema não, André. Você só corrige agora, tá? Tá. Vamos lá. Por que que é importante impedir exames médicos? E aí, gente? Pelos que já tinham feito em casa, colocaram o quê? Bota a máscara. Ela esqueceu. Meu Deus. Me dá essa folha, amigo. Me dá. Me dá. Eu sei muita questão. É o segundo da questão. Pronto. A gente consegue ter uma avaliação. Resposta do livro. Mas precisa sobre estado de saúde e paciência. Ou para prevenir doenças. Pronto. 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 O que é isso? 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 blessings... Urina O que é isso? O que não é? 43... Além dos exames em que é feita a licença, quem está batendo, além dos exames em que é feita a coleta de substâncias presentes no corpo, podem ser pedidos exames de diagnóstico por imagem, os quais mais comuns são a radiografia, a ressonância magnética, a tomografia e a ultrassonografia. Os exames desse tipo permitem aos médicos ver o interior do corpo. Tem exemplo aí na imagem abaixo. Você já fez algum exame de diagnóstico por imagem? Não, não tem aqui. Uma radiografia, um raio-xinha, ninguém já tirou não. Exame por imagem. Tem aí, ó. Oi? Eu tô aí, né? Eu tô tão aberto, gente. Ah, eu tô com a luz, eu tô com o braço. O braço tá sentindo. Não tem nem. Além dos exames de laboratório e de imagem, encerrou aí atrás. Também são úteis para o diagnóstico de doenças, o eletrocardiograma, aparelho usado para realizar o eletrocardiograma e o manômetro, instrumento usado para medir a pressão sanguínea. Página 44. Vai, Richard. Tem aí as duas imagens dos exames que eu acabei de falar. Vai, Richard. Vai, Richard. Vai morrer? Vai morrer? Vai morrer, não, menina. Ele tá fazendo os exames. Isso é um exame. Estou ouvindo, não. Deixa eu ligar o tempo. É, Manoela, vai para o seu lugar. Exame em STD. Oi? Deixa eu ver, Silvio. É, mas é porque tá daqui pra cá. Não tá assim, não. Tá assim. A imagem tá sendo tirada daqui, de cima. Entendeu? Exame em STD. Na medicina moderna, existem... Não. Na medicina moderna, há exames STD que podem ser realizados em clínicas especializadas com equipamentos adequados. Atualmente, existem vários exames em três dimensões. Como o ultrassom para acompanhamento do desenvolvimento do bebê enquanto está na barriga da mãe. Bem como alguns exames que visualizam órgãos e artérias do corpo humano com alta definição. A angiotomografia coronariana é uma tomografia em três dedos do coração. Esse exame analisa de maneira não invasiva o coração e as artérias, indicando a possibilidade ou não de um infarto ou alguma doença crônica. A evolução dos exames de imagem permite o diagnóstico de doenças com maior precisão e detalhamento. Bem como a prevenção de possíveis doenças crônicas, por proporcionar um olhar mais apurado às necessidades do corpo humano. Autoexame na página 44. Autoexame na página 44. Nossa, quais corações? 44 não, 45. 44 é de atacante. 45. Autoexame. E vocês imaginavam que o coração era como? Pelo amor de Deus. Eu quero continuar na página 45. Tem gente me atrapalhando. Quarenta e cinco, sim, autoexame, Richard. Estou na página 40 e cinco, autoexame. Meu Deus do céu, para um pouquinho aí. A glândula mamária é um órgão responsável pela lactação. De grande importância para a reprodução humana, esse órgão está presente nas mamas e começa a desenvolver-se nas mulheres com estímulos hormonais da puberdade. O câncer de mama é uma doença caracterizada pelo aumento descontrolado das células da mama, gerando um tumor e atinge mulheres e homens pelo mundo. Essa doença pode ser fatal para o portador e por isso é importante diagnosticá-la cedo, havendo possibilidade de tratamento e cura. O autoexame consiste em tocar as mamas de maneira circular, apalpando a pele à procura de nódulos e caroços, que indicam a possível existência de um tumor. A conscientização desse exame é de grande importância para evitar possíveis complicações e mortes causadas pela doença. Como outubro é o mês da prevenção do câncer de mama, o outubro rosa foi criado para incentivar as pessoas a realizarem o autoexame. É importante destacar que o autoexame não substitui o exame clínico. Primeira questão, quais exames clínicos podem ser realizados para comprovar o diagnóstico de câncer de mama? Alguém sabe? Alguém sabe o nome do exame? Mamografia. É o mês de outubro. É um mês. Um mês inteiro. Mamografia. Ou de ação das mamas, tá? Deixa eu colocar aqui. Mamografia. Mamografia. Olá. Mamografia. Olá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Certo aí querido Rivaldo guarda a questão se estão conversando você não, você não vai responder eu termino sabendo que Dona Lúcia não precisa receber o produto com rapidez em qual das farmácias é mais vantajoso que o cara farmácia é legal é o maior valor por que que é o maior sabendo que ela não precisa receber com rapidez farmácia é farma farmácia é farma o total farmácia é farma farmácia é farma o total vai dar 27 e 20 que é mais barato que em todas as outras farmácias como nós não vamos jogar vamos jogar vamos jogar vamos jogar vamos jogar É todo dia. 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 Meu Deus, diminui aí o barulho, por favor. Diminui o barulho, por gentileza. A Lene também terminou. Pronto, vou para a página 47, onde tem assim, exercitando. Eu aceito só. Observe a... Eita, tem algo antes. Analisar os preços de produtos e serviços, como a entrega em domicílio é um hábito financeiramente saudável, pois o mesmo produto pode ter valores diferentes dependendo do estabelecimento comercial. Essa diferença de valor pode ser proveniente de diferentes fatores que interferem no peso do produto final, como a época da compra, a quantidade no estoque, procura pelos consumidores, etc. Observe a sequência de cenas abaixo e responda as questões. Tem aí uma menina esfirrando, ficando em contato com o rapaz e, em sequência, o rapaz ficando doente. Depois de observar com atenção as cenas, sinta o nome de uma doença que a mulher pode ter transmitido. GIF, corona... Tem duas opções aí, vá. Pode ter inscriído GIF, COVID. Pode ter inscriído GIF, covid. Vamos lá fazer 47, viu? Letra B, vamos lá Porque o homem adoeceu Porque ele teve contato com a mulher Que não higienizou a mão E ele colocou a mão nos olhos Sem também ter higienizado Certo? Certo? Chora Esquina Vai, muito adoro O homem que lhe dá 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 Tá bom? Leia que a C diz assim. O que ela poderia ter feito para evitar essa possível contaminação pelo homem? Ela poderia ter espirrado no cotovelo, em um lenço, ter higienizado as mãos. Tinha várias opções aí para ela não contaminar ele. O que ela poderia ter feito para a C diz assim? Calma, gente. O que ela poderia ter feito para um homem? O que ela poderia ter feito para um homem? O que ela poderia ter feito para um homem? Agora tem a continuação na página 48, viu? E aí 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 Oi, André. A gente está me escutando direito aqui, é que eu tinha caído da ligação. Minha internet tinha caído. Caiu da ligação, Fê. É porque minha internet tinha caído. Ah, tu fez essa página 47? Aham. Pronto. Bora, 48, então. Lê P.A.D. está na página 48. 48 diz assim. Caso a mulher não estivesse gripada... Oi. Agora, daqui a pouco. Vou sentar. Caso a mulher, Henrico, não estivesse gripada, e sim com alergia às flores que estavam na sala, também seria possível haver a contaminação do homem? Não. A alergia não se transmite, viu? Então, não. Não é possível a gente transmitir a alergia da gente para outra pessoa, não. Que isso é para ela? Não. Não. Vamos lá. Meu Deus do céu Bora, terminaram já Meu Deus do céu De novo É a manhã inteira Vai clamando por você Vai clamando por você Vai clamando por você Vai clamando por você Passa a correspondência Passa a correspondência No primeiro tem assim O contágio dá-se principalmente Por meio de ferimentos causados Por metais enferrujados Tétano Doença que provoca P, C, D, I, A E D E D P, C, A, D, B, C, A Pronto, P, C, A e D Para, Henrique Terceira questão Vai embora Tá certo Tá certo H, I, 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 I especial, era feito com camarão, ao qual ele é alérgico, sem direito. Leite A. O que acontecerá com o Hiroshi se ele ingerir esse molho especial? Ele vai ter sintomas de alergia, ele não vai morrer direto não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Ele morrer direto, tem que ser ingerido. Muito, e muito, e muito. Certo, ele vai começar a ter os sintomas de alergia. E aí ele vai ter que ir para o médico para poder tomar um antialérgico, né? Tomar um antialérgico. 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 Amém. 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 Meu Deus. Senta aí, Manuela. Cadê a continuação? Aqui, ó. Tem cinco. Aqui, ó. Aqui é o outro. Ai, querido. Uma partida-se. É. Pora, na sua parte, ó. Pora! Pora debalo! Pora, manuela. Pora. Obrigada. 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 E se vem que parte? Obrigada. 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 Quarta questão. Quarta questão, na página 49. Na página 49 diz assim, ó, presta atenção. Assinale os quadros com IV para infecções virais e IB para infecções bacterianas. Ai, meu Deus. Obrigada. 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 Pessoal, não me deixe de terminar essa página. A minha vida, por favor. Ai, Julia, tá fazendo teu pedaço de direto comigo? Por isso? Obrigada. 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 Vai, Orivaldo Deixa a rixa a receita aí Não, você já demora Quem? Meu Deus Quem sou, meu pai? Toma o teu dedo, meu irmão Quarta questão Na página 49 Sem... Aham, 49 Na parte da questão Tem assim Assinada os quadros com IV para infecções virais E IV para infecções bacterianas É um, 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 dois Destrui Destrui No primeiro quadradinho diz assim São causadas por bactérias Eu estou na quarta questão, viu? São causadas bactérias, infecções virais ou bacterianas Então coloca aí B no primeiro quadradinho I, B I e o B É Podem ser prevenidas Por meio de aplicação I, B B Aonde? 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 Ah, na segunda Podem ser ter aplicação de vacinas Mas as duas Tanto IV quanto IB As duas São tratadas com antibióticos IB Infecções bacterianas São tratadas com antibióticos São causadas por vírus São causadas por vírus E V E V 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 Cada quadradinho é um desse Em meio e em meio, pode ser os dois Tanto Opa, vem aqui Pessoal de casa, eu vou parar nessa quarta questão, tá? Na segunda a gente termina essa questão e continua no livro, tá bom? Então eu vou parar a gravação Quem ainda estiver fazendo, eu vou deixar aqui